Oi pessoal, tudo bem? A gente vai mostrar para vocês uma criação de pintinho que está tendo agora aqui no sítio. Minha sogra ganhou duas minhadinhas e está criando nesse viverinho com esse foco aqui. Agora a gente acabou de abrir para eles saírem, para eles cairem um pouco aqui fora. Então, obrigada. Então, o resto da tropa. Esse é um viverinho improvisado para eles. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL